E essa é a minha vocação. Eu proponho um grinde para nós, presidente. O Brasil merece muito mais anos de terra. E é isso que nós temos que nos aconselhar, que é muito barato. Eu me lembro de mim e você, falando lá no G20. Beleza coisa, acredita-me. Boa coisa coisa. Como por Putin? Eu gosto de Putin. Ele é um ótimo cara. Você foi com Putin em Rússia, acredita-me. Os russos, eles querem destruir mim, mas é uma coisa de verdade, total de verdade. Bologna, acredita-me. Eu esqueci o que eu queria dizer. Eu acho que eu preciso de ajuda com você em Afganistão. Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de ajuda com você. Eu preciso de ajuda com a telebata. Michel vai resolver a situação do Talibã. TING! Você que é um grande estadista, você que tem as melhores qualidades, os grandes predicados, o grande homem de certo, ele fica elogiando por cinco minutos a pessoa antes de começar a falar. Você que realmente saudou a nossa nação. Mas nós vamos nos livrar do Bolsonaro vírus, o Messias da Morte, sapatos de cloroquina, todos esses cidadãos fiadores da morte, presidente Temer. E eu conto com a sua ajuda em 22. Por um Brasil de sapatênis, presidente. Por um Brasil de guti. Por um Brasil que se acomode com a sala VIP da Emirates. Então vamos juntos mudar esse país. bem, desde a próxima próxima. P a sua ajuda. A gente se aproxima o小心 e su procedimento do Brasil. O sensacional do Brasil é 2021. adopta o torno para pagar suas proteas. Fluxo aquele esc KPjinario, isso daqui também. Obrigado.